Olá, Natan, inicialmente queria que você falasse um pouquinho da importância de chegar para o Tupi, é lógico que está no meio do campeonato, mas digamos essa oportunidade que você tem também de abrir um mercado de ganas gerais. Sim, estou muito feliz de ter chegado aqui no Tupi hoje, para mim está sendo uma alegria imensa, uma oportunidade de ouro. Quero poder chegar, ajudar da melhor forma, poder tirar o time dessa situação, sei que trabalhando, a equipe que está trabalhando firme, a gente pode tirar o Tupi dessa situação e botar no melhor lugar. Para quem vai conhecer o Natan, quais as características do jogador, como gosta de jogar, o que pode esperar do Natan com a camisa do Tupi? O Natan é um jogador versátil, é um meio atacante, pode fazer um meio avançado, um centroavante, na ponta direita, ponta esquerda, é um cara que se doa ao máximo ao time e que pode esperar um cara vencedor e batalhador. Fisicamente, Natan, se necessário, se você for inscrito no BID, o Gerson Varejo já pode contar com você para o jogo contra o Atlético? Com certeza, venho trabalhando antes lá no Corinthians, no Santo André, não estava parado, vim fazendo fios, todas as cronologias de treino e se o professor precisar, vou estar pronto. Natan, como é que você prefere atuar? A gente já viu alguns vídeos de você na internet, eu estou um pouquinho mais avançado, mais pela ponta e pelo meio, como é que você prefere jogar? Hoje, no início da base, eu atuava mais pela ponta, ponta direita, ponta esquerda, e aí quando eu comecei a pegar para o profissional, comecei a ficar fazendo um falso 9, um 9 mais solto, sem ficar paradão na área, então estou seguindo esse caminho do 9 aí, mas também isso é o ponto, então não tem problema. Se precisar, você vai de centroavante, então? Claro, sem problema. Já chegou a atuar com alguns dos novos companheiros? Conhecia o Gerson, o Nicanor? Então, não, eu até conheço alguns atletas, só que na época de Santos e outros aí que a gente vai se encontrar no mundo da bola, mas o Nicanor, o Gerson, não conhecia não. Beleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho